O Boca Juniors é um dos clubes mais temidos da América do Sul. Tem como seu forte aliado o estádio La Bamboneira. O que aconteceria com o Boca se a gente investisse um bilhão de libras e colocasse para disputar a Premier League? Com todo esse dinheiro a gente contrataria grandes estrelas do futebol, como por exemplo Robert Lewandowski, Mohamed Salah e Kevin De Bruyne. Será que com esse timaço dá pra ganhar a Premier League? Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Crack. Bom galera, então estamos aqui no modo carreira no EA Sports FC 24. Então vamos fazer a carreira com o Boca Juniors. Então a gente começa primeiro com a escolha do técnico. Então por exemplo, a gente tem a possibilidade de pegar o Guardiola, só que eu estou querendo pegar o Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid. Então pronto galera, Carlo Ancelotti escolhido, então ele vai ser o nosso técnico do Boca. Agora a gente vai fazer aquele esqueminha de trocar o Boca Juniors de liga. Aí vamos ver o time mais interessante pra gente colocar no lugar do Boca Juniors. Eu acho que esse Lutantau fica legal. Então vocês observam, Lutantau está na Argentina. E aí agora a gente vai pegar o Boca Juniors, que vai estar na Premier League. Então observem só o Boca Juniors na Premier League, a diretoria ali ó, tudo muito alto. O sucesso nacional vai ser difícil galera. Vai ser difícil. Aí o dinheiro aí ó, 1 bilhão de libras que a gente está investindo. Aí a moeda vamos colocar pra libras, então esse investimento de 1 bilhão. E a dificuldade é claro, vamos mudar. Porque estava muito fácil, dificuldade internacional está bem legal. Então galera, aí o timaço que a gente montou com o Boca Juniors. Então a minha ideia pessoal, é fazer um time com jogadores um pouco mais veteranos, que aí a gente compra no overall. Entendeu? Então por isso que a gente está com jogadores mais veteranos. E o último jogador eu dimensionei mal o dinheiro. Eu tive que comprar o Tadit ali pra ponta esquerda. Então é esse o time que a gente tem. Então vamos simular a temporada até enfim começar a Premier League. Já tem partidas aí ó, em breve partida com o Chelsea. Então a gente vai fazer essa simulação. Então como vocês podem ver galera, já simulamos. E o Boca é líder do campeonato, lado a lado aí com o Manchester City. Então 9 pontos. A tabelinha aí, o Chelsea está lá embaixo. E na zona de rebaixamento, o Sheffield, o Brighton. Agora a gente vai continuar as nossas simulações. As simulações, observem só. Vamos avançar mais um pouquinho no calendário e vamos ver o que vai acontecer. Bom galera, agora com alguns tropeços, né? A gente teve um empatezinho. E o City, ele é impecável nessa Premier League. Sete vitórias e a gente teve um empatezinho. City líder. Então a gente está ali entre os Manchester. Manchester United, Manchester City. City, os grandes também estão ali, ó, Liverpool, Arsenal. O Chelsea deu uma recuperada. Então assim, a tabela está começando a tomar uma cara, né? Porque na hora que já tem uns sete jogos, já dá pra ver quem que vai brigar pra cair, quem que vai buscar ali a Champions League, o título. Então está começando a tomar uma forma. Então agora a nossa ideia é dar mais uma simulada e eu começo a preocupar com esse planejamento nosso. que eu comprei jogadores mais veteranos. Então vamos lá pra simulação. Aí agora a gente vai ver de outra forma aqui. Então ganhamos do Tottenham, beleza. 2x1 pro Boca. Agora a partida aí, ó, fora com Nottingham. Vamos ver o que... Ih, empatamos, empatamos. Ó, vai ficando tenso. Aston Villa. Ih, perdemos do Aston Villa. É, cara, começou o time a dar uma queda livre ali, ó. Uma vitória, empate, derrota, vitória. É, já começou a não estar tão legal. Aí eu não sei se esse planejamento nosso foi tão bom, viu? Avançamos mais três rodadas. Agora o Manchester United, que é o líder, abriu três pontos da gente. E o City deu uma tropeçada. Estamos empatados em pontos com o City. Liverpool firme e forte. O Arsenal deu uma caída. E vamos simular mais um pouco. Agora partidas importantes. Manchester United e Liverpool. Então a gente tem só a Liga. E tomara que tem poucos jogos no calendário que os jogadores descansam. Recuperou um pouco de gasolina ali. E observem só. Agora o Boca é líder do campeonato. Depois é o City. Depois é o Manchester United. Demos mais uma simulada. Mais uma avançada. Todo mundo com 30 pontos. Boca, Manchester City, Manchester United. O Liverpool deu uma queda. E ali os times padrões ali na zona de rebaixamento. Mas assim, tá uma temporada difícil. Nesse momento que a gente tá aqui do vídeo, quase acabando o primeiro turno, não dá pra cravar que a gente vai ganhar a Premier League, viu? Tá bem complicado, mas pelo menos os jogadores recuperaram ali o combustível. Já tá com a energia mais carregada. Observem só. Então eu tô um pouco mais tranquilo. E o nosso Tadit, que já não era aquilo tudo, tá machucado. Agora que eu tô preocupado. Olha só essa tabela, meus amigos. Vamos simular e ver o que que acontece. Ganhamos, beleza. Empatou com o Arsenal. Agora é o City. É o City. Ganhamos do City. Boa. Ganhou do City. Beleza. Burn Mouth. Ih, aí ganha do City, perde do Burn Mouth. É complicado. Ganhou do Wolves. Beleza. Agora é o Sheffield. Ganhou do Sheffield. E agora o Chelsea ganhou. É, até o problema foi o Burn Mouth ali, né, cara? Essa tabelinha aí que a gente avançou com o Arsenal foi legal também. Agora tem que ver como que tá esse campeonato. E os jogadores esgotados ali. Ó, tamo vivo aí, ó. Emirates FA Cup. Nosso Boca Juniors vivo. É líder do campeonato e abriu 5 pontos. Tô sentindo esse título. Será, galera? Mas ainda tem muito campeonato. E agora tem confronto com o Liverpool. É, mas abrimos 5 pontos e já começou o segundo turno. É, mas a galera ali tem um jogar menos. Aí essa diferença de 5 já pode reduzir. Já pode cair pra 2 pontos. É uma tabela perigosa. O Liverpool voltou pro G4. Aston Villa ali, quinto colocado. O Arsenal e o Chelsea dando aquela decepcionada. Poderiam tá um pouco melhor. Ó, o Newcastle aí também. No meio de tabela. E a zona de rebaixamento ali dentro do esperado. Olha só meus jogadores, galera. Chegou um momento que agora eu tô perguntando. Será que valeu a pena jogar com esses veteranos? A gente tá fazendo essa simulação. Não pode jogar de jeito nenhum. É ver como que vai acontecer. Então eu vou substituir os jogadores e vou simular com o time reserva, cara. E meus jogadores ali, meu amigo. A gasolina acabou. Então fica até pra uma próxima oportunidade aí. Que se a gente for fazer um vídeo desse tipo. Aí vocês podem até deixar nos comentários. Se eu compro jogadores mais veteranos. É porque eu não sabia de fato se essa grana ia dar, não ia dar. Como é que ia ser, entendeu? Então acabou que eu comprei jogadores mais veteranos pagando um pouco menos. Mas talvez eu poderia abaixar o over e pegar jogadores que tem uma estamina um pouco maior. Então pronto, galera. Montamos aqui o time. Nós vamos simular. Agora é com o time do Boca mesmo, praticamente. Que a gente não vendeu nenhum jogador. Então agora a gente vai de time reserva mesmo. E vamos ver o que dá. Vamos simular o próximo mês do calendário. Está aí. Estamos entrando em janeirão de 2024. Com partidas importantes, cara. Liverpool, City. E vamos ver o que vai pegar com esse Liverpool. O que vai acontecer. E olha a simulação. Empate. Empatamos na Copa. Ah, tem um jogo da volta ali. Beleza. Vamos ver como é que está esse time aí. Calendário. Agora Copinha, Liga. Vamos simular até esse jogo do Liverpool aqui. Vamos ver o que é esse reserva pronta. Ganhou do City, cara. Ganhou do City. E ganhou também, ó. O reservinha aí. Ganhou, cara. Resultados bons. Estamos vivos na Copa. E agora ganhamos do Liverpool de novo. Olha o Cityzão da massa. E deu City, cara. Deu City. Fomos eliminados. Agora o time começou a perder. Agora vamos voltar para o time principal. A gente observa que agora os jogadores recuperaram a gasolina ali. Com exceção do Lewandowski, que ainda está cansado. Agora nós vamos fazer mais uma simulação de time misto. Que ainda tem alguns jogadores cansados. Lewandowski. Salah, ganhamos do Newcastle. Muito bom. E ainda tem muitos jogos. Agora a gente está vivendo um momento tenso de ter que fazer essa troca de jogador. O time está cansado. Começou a ter uma queda de desempenho. Agora ficou tenso, cara. Agora vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Agora eu estou mais tranquilo, porque muitos jogadores recuperaram o fôlego. Olha aí, o Rubem Dias, Salah, Rodri. Observem só. O campeonato, 23 jogos, 53 pontos. Estamos 4 na frente. Ainda temos uma vantagem bacana. O City está no G4. E aí está a nossa zona de rebaixamento. Será que esse nosso título está ameaçado ou não, galera? Não é possível. Faltam 15 jogos. 15 jogos. Essa vantagezinha. Vamos ver se esse time vai render. Observem só. Todo mundo aí de volta, de tanque cheio, com exceção do nosso Tadit, que está machucado. Não volta mais, eu acho, nessa temporada. E vamos simular as partidas. Jogos importantes. Manchester United e Liverpool. Vamos ver esse jogo. Empatamos, galera. Empatamos o Manchester United. Vamos ver. Ganhamos do Manchester United. E o Liverpool. Como é que vai ser? Empatou com o Liverpool. É, começou a ter resultados ruins. Estamos perdendo uns pontinhos aí que a gente não pode perder. A classificação atualizada. E o Liverpool está chegando, cara. Três pontinhos. Mas continuamos na frente. O City também ali, com uma partida a menos. Se ganhar, vai ficar dois pontos da gente. Estamos nos complicando. E observem só. Caímos na Emirates FA Cup. Não existe o Boca Juniors. Caiu para o West Ham. Então, Emirates FA Cup já era. Não tem como. Não tem chance. Mas assim, os outros times estão na parada. O West Ham ganhou da gente. Resultado bem triste. Fase 4 ali. Ainda fomos eliminados de forma precoce. Assim, foi até bom que o objetivo é a Premier League. E na Carabao Cup deu City. Então, a gente já não está na Copa. A gente só joga a Premier League agora então. Que a gente não joga Champions League também, por exemplo. Então, agora é focar e ganhar a Premier League, cara. A Copa já era. A UEFA Super Cup deu Sevilla. Ganhou do City. Então, a gente vai olhando os campeonatos. Agora, a gente vive as oitavas de final da Champions League. Atlético de Madrid, Milan. Real Madrid está ali. Barcelona. Bayern de Munique, Sevilla. Então, é isso, galera. A gente está vivendo um momento ali que agora é tentar confirmar essa Premier League. E o time está com o tanque cheio. Vamos ver se essa simulação aí vai dar certo. E assim, Aston Villa, Crystal Palace, Nottingham. Tottenham. Está até acessível. Vamos ver. Ganhamos de 1x0 do Aston Villa. Agora o Crystal Palace. E empatou com o Crystal Palace, cara. Vamos ver o próximo jogo com o Nottingham. Perdeu em casa, cara. Aí não é possível. Plena La Bamboneira. E o time está com gasolina. O time está descansado. Empatou com o Tottenham. É, cara. Esse mês aí foi tenso. Agora a gente tem que ver essa tabelinha aí de classificação. E o Boca despencou na tabela. Resultados negativos. E o City é líder, seguido por Liverpool. E o Boca é o terceiro colocado. E o United está batendo ali na porta. É, o time desandou, cara. E o time está com gasolina. Os caras estão legais, mas não está rolando. Aí agora é quartas de final da Champions. PSG e Borussia. As oitavas aí os resultados também. Para a gente poder acompanhar como é que foi. Mas agora eu estou preocupado. Porque não sobrou só a Premier League. O Barcelona, a Líborúcia. Deu Borussia. O Liverpool e o Bayern Leverkusen. PSG e Chelsea. Real Madrid. Sevilha e Bayern. Agora as quartas de final. PSG e Borussia. Bayern e Leipzig. Na poli-atlético de Madrid. Real Madrid também ali sempre na parada. Sempre vivo. Real é real, né, gente? E o que será do nosso Boca Juniors? Vamos nessa reta final, galera. Observem sua tabela. E agora eu estou preocupado. Vamos simular aqui e ver o que acontece. Contra o Arsenal. Empatou com o Arsenal. O Burnie Mouth ganhou. Agora é o Sitão, galera. O que é o City? Empata com o City. Não tiramos o ponto deles. Empatou de novo. Aí não vai. Agora já era. Perdeu. Perdeu do Wolves. É, o time perdeu a gasolina no final. Agora estamos em queda livre na tabela. Não, se bem que não. Mas agora nós disparou. O Liverpool disparou. 74. O City deu uma disparada. Final do campeonato. Três soldadas. A gente faz 71, 74 pontos. Agora o Liverpool tem que perder tudo. E a gente tem que ganhar tudo, basicamente. Complicou, viu? Agora é brigar para classificar para a Champions League. E vamos ver como é que estão os outros campeonatos. PSG, Real Madrid, Bayern e Napoli. Semifinal bacana. Real Madrid firme e forte. Também o Bayern. Uma potência aí no cenário. É, está até legal essa simulação. Agora é tentar classificar para a próxima, né? Para a próxima Champions. Colocar o Boca na Champions League. Aí vocês me falam aí nos comentários se vocês querem que a gente jogue uma possível Champions League com o Boca ou faça uma simulação com outro time. Então vamos simular. Vamos ver o que acontece com o Everton. Ganhamos do Everton. Boa. Ganhou do Everton. Top. Empatou. Aí não dá, gente. Aí não dá um empatezinho. Agora contra o Fulham. Vamos ver o que acontece com o Fulham. Ganhamos do Fulham. Se o Liverpool e o City perdeu tudo, dá para a gente passar eles, galera. Mas é bem difícil. Agora conferir o calendário. Tchan, 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 tchan. Vamos ver o que deu aí. E o Boca é terceiro colocado. Champions League. E deu City no final, gente. Até nessa simulação, o City não perdoa. Está dominando a Premier League mesmo. Ganhou muitos títulos recentemente. Ganhou a Champions League também. O City até aqui no joguinho ali. Deu City. Boca em terceiro. O Liverpool estava mal. O Liverpool engatou a marcha. Buscou. Classificou no G4. Vice-campeão. E o United fecha o G4. E os rebaixados, né? Burnley, Sheffield, Burnmouth. E agora, quem ganhou essa Champions League, galera? Quem será que ganhou? A Copa ali, ó. Manchester United. City. Aí, ó. FA Cup. Deu United. Beleza. Agora, vamos ver a Champions League, galera. Carabao Cup. Super Copa. Ó, a final PSG e Bayern de Munique. De novo essa final aí. Será que, enfim, o PSG ganha essa final? Ó, o Benfica ganhou a Europa League. Legal. Ó, o Benfica contra o City, cara. Que isso? Final de UEFA Europa League. Bizarra, né? Beleza. Então, vamos simular aqui para finalizar, né, galera? Já que, infelizmente, o nosso título não veio. Aí, a gente pode até pensar num projeto diferente. Mas, tá todo mundo também querendo saber, né? Quem será que ganhou essa Champions League? Chegamos aqui, enfim, e deu PSG na Champions League, galera. Paris Saint-Germain sai da fila e ganha a sua primeira Champions League. Então, galera, eu achei bem legal essa experiência que a gente teve nesse vídeo. Tentar fazer o Boca Junior, sair do campeonato argentino, jogar a Premier League. Isso tudo é possível no EA Sports FC 24. E aí, minha consideração final é que eu acho que eu errei um pouco no planejamento. O ponto esquerda ficou o Thalit, que ainda, por sua vez, machucou. E ainda os jogadores sentiram um pouco daquela falta de estamina. Então, talvez eu poderia comprar jogadores com over um pouco menor, mas jogadores que têm mais estamina. Então, se vocês quiserem um experimento com outro time... Filipão, tira um outro time argentino e coloca na Premier League, ou coloca na La Liga, na Ligue 1. Então, tem muitas coisas legais que a gente pode fazer. Então, deixe sua opinião nos comentários e, quem sabe, em um vídeo futuro a gente faça essa experiência. Além disso, galera, aqui no canal do Minada de Crack tem várias dicas para você poder melhorar a sua gameplay no EA Sports FC 24. Então, confira. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho